Música Norte da África, Turquia, Síria e Afeganistão temas para uma entrevista com o secretário-geral da NATO na sede da organização em Bruxelas. Falámos também da situação dos reféns na Argélia. Sr. Rasmussen, obrigado por receber a Euronews na sede da NATO. Estamos todos atentos à evolução da situação no Norte da África. Em primeiro lugar, qual é a sua avaliação da situação dos reféns na Argélia? Condeno com a maior veemência o ataque, os assassinatos e a tomada de reféns. Apresento as minhas mais sinceras condolências às famílias e amigos dos trabalhadores que foram mortos. Expresso a minha forte solidariedade para com os países afetados. Há indícios de uma nova abertura frontal para a NATO em toda a região, na Somália, Mali e Argélia, e talvez no Níger e na Mauritânia. Está de acordo com isto? Não vejo o papel da NATO assim. Obviamente, nós acompanhamos a situação de perto. Na verdade, fomos postos em causa durante muitos anos na região de Sahel pelas atividades de grupos terroristas, extremistas, pelas organizações criminosas. Esta também é uma razão por que me congratulo com a rápida ação tomada pela França no Mali, a pedido do presidente do Mali. A minha avaliação clara é que era necessário tomar medidas para pavimentar o caminho, para uma força africana de estabilização. Obviamente, a França é membro da NATO. A NATO está a ajudar esta operação com aviões à walk, drones e armas inteligentes. Afinal, há uma partilha de recursos. Eu não vejo o papel da NATO como organização no seu todo, mas apenas de um número de aliados da NATO que, individualmente, estão a ajudar a França, com logística, com capacidade de transporte, reconhecimento. Mas, de alguma forma, devem coordenar os seus esforços através de Bruxelas. Por isso, a NATO está envolvida neste sentido, como um núcleo. A NATO como organização não está envolvida. E agora a União Europeia está a treinar soldados malis. Está a fornecer instalações médicas e outras coisas. Isto não é trabalho da NATO? Por que é que a União Europeia está a fazer isto? Há uma grande necessidade de treino e formação das forças armadas do Mali. Saúdo, pois, esta missão de formação da União Europeia. Não podemos permitir que o Mali se torne um terreno fértil para o terrorismo. A NATO tem experiência num terreno fértil para o terrorismo, como o Afeganistão. Por que não no Mali? A NATO não pode ser o polícia do mundo, viajando de país para país para resolver todos os problemas. Por isso, acho uma boa ideia esta divisão do trabalho. E deixe-me lembrá-lo que o Conselho de Segurança das Nações Unidas tem exigido uma força de estabilização africana para atuar no Mali. E a NATO, nos dias de hoje, está a ajudar um país-membro como a Turquia a defender-se com recurso a mísseis patriota. Mas a Turquia não está sob a ameaça de invasão militar ou ataque sistemático. Não são os mísseis patriota uma arma excessiva para este tipo de ameaça? Não o acha? Não. É uma medida absolutamente adequada. Uma medida puramente defensiva. Vimos incidentes de segurança ao longo da fronteira turco-síria. Vimos bombardeamentos através da fronteira. Perderam-se vidas no lado turco da fronteira. Temos visto o lançamento de mísseis no território sírio perto da fronteira com a Turquia. Portanto, há uma ameaça real. Esta é a razão por que os aliados da NATO decidiram demonstrar uma clara solidariedade com a Turquia e aumentar a defesa aérea na Turquia para podermos assegurar uma proteção eficaz do território turco e povo turco. Mas os patriota também poderiam ser usados para outras ações defensivas, como nas zonas aéreas interditas. Existem planos para os usar ou qualquer outra arma em ações militares se houver uma escalada da situação na Síria? Nós não temos qualquer intenção de intervir militarmente na Síria. E vamos deixar claro, desde já, que a instalação dos mísseis patriota é uma medida puramente defensiva. Não temos intenções de usá-los para preparar uma zona interdita aos voos. Tecnicamente, o patriota não foi concebido para preparar ou impor zonas de exclusão aérea. No entanto, ele altera o equilíbrio estratégico. É uma pressão adicional sobre o regime de Damasco e de encorajamento para os rebeldes desta instalação destas armas? A finalidade dessa instalação é a efetiva defesa e proteção da população turca e do território turco. Mas há a ideia de que é naturalmente um fator de dissuasão claro para que o regime de Damasco não pense atacar a Turquia. E exorto o regime de Damasco a acolher as legítimas aspirações do povo sírio e parar a repressão da população civil. É isso que temos assistido na Síria. É absolutamente outra coisa o que estamos assistindo na Síria. Já falámos do Afeganistão, uma intervenção que já vai numa fase muito adiantada. Depois de 2014 vai ficar pessoal da NATO no Afeganistão? Ou haverá uma opção zero, como sugerem alguns altos funcionários e diplomatas americanos? Decidimos que vamos ficar no Afeganistão para além de 2014. Seguimos o nosso plano. Um plano que prevê a entrega gradual de responsabilidades de segurança aos afegãos. Este processo já foi iniciado e será concluído até ao final de 2014. Assim, até ao final de 2014, será concluída a nossa atual missão de combate da ISAF. A partir de 1 de janeiro de 2015, estabelecemos uma missão de treino e aconselhamento para ajudar e treinar as forças de segurança afegãs. Esta é a nossa ambição. Tem números de pessoal? Não podemos ter ainda, porque não decidimos o tamanho dessa missão de treino. Vamos tomar essa decisão num futuro muito próximo. Estamos ainda num processo de planeamento dessa futura missão. Secretário-geral da NATO, muito obrigado pela entrevista à Aeronews. Obrigado. Obrigado. Obrigado.